Eu vim do corpo da minha mão Ela me deu semente boa Nutri meu corpo, se espalha em bênçãos Sou plantadeira de semente boa A terceira caravana das mulheres do Cerrado Que aconteceu nos dias 17 e 18 de maio No assentamento Holanda Teve como objetivo reunir as mulheres do Cerrado Com a intenção de ser um espaço de troca de saberes Bem como de escuta e partilha da realidade Destas mulheres do campo A caravana das mulheres é um momento Onde elas se encontram para celebrar A luta e a conquista no seu espaço Lá no meio rural E é um momento também de confraternizar Momento de partilha de conhecimento Onde elas trocam experiência Umas com as outras Experiência de vida e também do trabalho A ideia da realização da caravana das mulheres Surgiu a partir do trabalho que a CPT Comissão Pastoral da Terra Realiza junto aos agricultores e agricultoras Dos diversos assentamentos localizados Na diocese de Goiás A caravana das mulheres do Cerrado Surgiu a partir do trabalho Que a CPT desenvolve Com os agricultores e com as agricultoras Mais recente Nós estamos trabalhando com as mulheres Grupos de produção Grupos de formação Então a partir desse trabalho Mais específico com as mulheres Surgiu a necessidade De ter um encontro maior Para que as mulheres possam encontrar Possam debater seus problemas comuns Possam conhecer realidades diferentes E juntas podem planejar coletivamente Essas saídas A terceira caravana reuniu as mulheres E seus familiares dos assentamentos Holanda, Engenho Velho, Vila Boa, Baratinha E Dom Tomás Balduíno A caravana das mulheres é uma forma De possibilitarmos para que as mulheres Se encontrem, debatam, conheçam as suas realidades Mesmo morando em locais diferentes Então, para nós é uma alegria De poder realizar Esse importante acontecimento das mulheres Onde elas têm voz, têm vez Porque as mulheres precisam Cada vez mais ocupar espaço Seja na família Seja nas organizações locais Então é importante para empoderar essas mulheres A terceira edição da caravana Se deu na escola rural do assentamento Holanda Como uma forma de envolvimento da comunidade escolar Foi realizada na tarde do dia 17 Um encontro com os alunos Com o objetivo de sensibilizar as crianças e adolescentes Sobre a importância do respeito e valorização das mulheres Eu vim do corpo da minha mãe Ela me deu semente boa Nutri meu corpo Se espalha em pressão Sou plantadeira de semente boa Esta caravana foi fruto de um bonito processo de preparação Que envolveu todas as comunidades vizinhas do assentamento Holanda A gente fez uma mobilização, primeiramente, através das missões A gente focou nos quatro assentamentos que estão em volta do assentamento Holanda Que é o assentamento Baratinha, Vila Boa Dom Tomás e Genho Velho E a quinta, no caso, que é o assentamento Holanda Que está a escola municipal Holanda E aí depois a gente fez algumas reuniões também A gente fez duas reuniões com moradores aqui dos assentamentos E também a gente fez encontro de organização também Com a equipe organizadora mesmo Que são as parceiras São a Universidade Federal de Goiás O EFG, a equipe da Diocese também E toda a equipe nossa, agentes liberados e agentes voluntários Da Comissão Passarola da Terra, da Diocese de Goiás O encontro começou com a linda confraternização Onde a comunidade pôde escutar uma boa música E ao redor da fogueira ouvir causos e poesias Que falam sobre a força das mulheres Também foi servido um delicioso jantar Fruto da mobilização dos assentamentos dessa região Do município de Goiás Mas se vier as horas de melancolia Que a lua tão meiga venha te afagar E que a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela te orientar Esteve prestigiando a caravana O prefeito de Goiás, Aderson Gouveia Que destacou a importância do evento Na valorização das mulheres É um espaço muito rico Que envolve toda esta mística de valorização Das pessoas, do modo de vida das pessoas Principalmente aqui do povo camponês Isso é muito importante Então a gente fica feliz De poder vivenciar espaços como estes Na manhã do dia 18 As participantes foram chegando aos poucos Para a grande Assembleia das Mulheres Momento em que através de várias dinâmicas Elas foram partilhando suas diversas realidades Após o almoço que foi preparado pelos homens As mulheres puderam participar de diversas oficinas Que tiveram como objetivo Ser um espaço de troca de saberes O encontro foi um momento forte De se ressaltar a força das mulheres no campo Bem como a necessidade de se organizarem Na defesa de todas as mulheres Contra o preconceito e o patriarcado Esse encontro é maravilhoso Traz muito conhecimento Quebra tabus Ensina as mulheres a ter defesa A cuidar de si Do corpo, da alma principalmente A minha avaliação é 10 Porque é a primeira vez que eu participo E achei muito Aprendi muito Adquiri muita sabedoria Com a caravana das mulheres Então assim Todas as mulheres que participaram da caravana Gostaram Foi uma manhã muito participativa de todas E tivemos muitos aproveitamentos Nas atividades Vou levar para a minha vida toda Esse trabalho É muito importante Apenas que é muito pouco Ao final do encontro Foi proposto a criação de grupos Com o objetivo de acompanhar Estas mulheres do campo Na viabilização de sua organização E fortalecimento O objetivo final É que as mulheres Por elas mesmas Assumam o seu protagonismo E autonomia Sou plantadeira De semente boa Sou plantadeira De semente boa E skulle formar E à criação de MUCHE